Passeando em um jardim De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com esta prova de amor Sim, a esta festa contigo irei Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero estar nos braços teus Eternamente Para o mundo então ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim, sempre serás meu amor Sim, é tudo bem que eu tenho na vida Vou te abraçar, sim Para sentir teu calor Sim, pois sou feliz quando estamos juntinhos Quero dançar, sim Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Aí Ai Massa Al Mujer Insta Ai Que ai Quero dançar jo No No X